Vai ser assim o novo Skate Park de Famalicão. Um equipamento que vai substituir o existente no Parque de Sinsenjo e que foi pensado para todos os praticantes da modalidade, dos iniciantes aos experientes. Há uma forte componente competitiva, digamos mais avançada, que era aquela que era pretendido responder do ponto de vista do enunciado inicial e depois nós tentamos com matar, e também algo que junta com as opções e com a intenção de integrar a plataforma no parque, com uma tal, com um novo braço, uma plataforma adjacente, adoçada, que tenta responder também a essa prática mais inicial e mais informal. O projeto foi desenvolvido com os contributos da Comunidade Skater de Famalicão, que vê o resultado final com bons olhos. Este já é o terceiro Skate Park que se faz em Famalicão e parece ser o primeiro que realmente cumpre os requisitos de um Skate Park, que é algo que vai trazer gente de fora cá, vai se calhar impulsionar muito as pessoas que já andam e vai trazer muitas mais pessoas para a modalidade. E esta não será a única novidade no Parque de Sinsenjo. Há outras que estão a ser preparadas pela autarquia. Vamos ter o equipamento, o street workout, que tem que se deslocar, vai-se manter e vamos acrescentar um ginásio ao ar livre. Porque o parque tem também esta dimensão desportiva, porque lá já se praticam, obviamente, exercício físico diverso. Queremos também no verão, no verão, colocar redes movíveis, claro, estar redes para a prática também do voleibol, o voleibol de verão. Em relação ao Skate Park, a expectativa é que seja inaugurado na primavera do próximo ano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí